A obesidade infantil é tema de um documentário brasileiro que acaba de ser lançado. O filme mostra que muitas crianças desconhecem até os vegetais mais comuns. É o que você vai ver no Outro Olhar de hoje. A produção é da Maria Farinha Filmes e do Instituto Alana. Todos os dias não falo de nada na minha vida. Assim seja graças a Deus. E falta alguma coisa na sua vida? Falta sentido. Instead of shipping in guns and tanks, they're shipping in food, junk food, sugary drinks. A educação fiscal na escola é bom pra saudar criança. Na escola do meu filho tem, mas é só teórico. Eu fico até com nojo das pessoas comendo essas coisas. We don't allow drug dealers anywhere near schools either. Cebola? Nobody needs snacks if the entertainment was solid. Coco? You know, kids don't play outside, now they play with their son. Criança gordinha é criança sadinha. Maiores pandemias modernas. Quando a gente abre um pacote, tá bonito? Eu acho que é uma covardia. Atrapalha demais a educação e não se pode culpar o pai por causa disso. Coisas que vão muito além da alimentação. Los alimentos buenos não podem ser caros. A palavra criança foi extinta. Abacate. O desenho sonha por ela. Abacate. We get them now, they have this habit for life. What happens is, they die young. End of. End of story. Isso dói? De vez em quando, sim. De vez em quando, sim.